Pipa é terapia, lembro da minha infância que corria atrás, quando era criança. Pipa é arte, é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Foi assim que aprendi a me desenrolar, indo atrás de bambu, pra poder afinar. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pra que se afina, pra que se é global, descarrega e enrola, de bica e puxa. Pra frente e pra trás, direito ou esquerda, em cima ou embaixo, só correr por o abraço. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Foi assim que aprendi a me desenrolar, indo atrás de bambu, pra poder afinar. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pra que se afina, pra que se é global, descarrega e enrola, de bica e puxa. Pra frente e pra trás, direito ou esquerda, em cima ou embaixo, só correr por o abraço. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pipa é arte, é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Clayton Art Pipas Pipa é terapia, lembro da minha infância, que corria atrás, quando era criança. Pipa é arte, é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Foi assim que aprendi a me desenrolar, indo atrás de bambu, pra poder afinar. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pra que se afina, pra que se afina, pra que se afina global, descarrega e enrola, de bica e puxa. Pra frente e pra trás, direito ou esquerda, em cima ou embaixo, só correr por o abraço. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Foi assim que aprendi a me desenrolar, indo atrás de bambu, pra poder afinar. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pra que se afina, pra que se é global, descarrega e enrola, de bica e puxa. Pra frente e pra trás, direita ou esquerda, em cima ou embaixo, só correr por o abraço. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pipa é arte, é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Clayton Art Pipas. Aprendendo como fazer uma pipa. Pipa é terapia, lembro da minha infância que corria atrás. Mas quando era criança, pipa é arte, é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Foi assim que aprendi a me desenrolar, indo atrás de bambu, pra poder afinar. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pra que se afina, pra que se afina, pra que se afina, pra que se afina, descarrega e enrola, de bica e puxa. Pra frente e pra trás, direito ou esquerda, em cima ou embaixo, só correr por o abraço. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Foi assim que aprendi a me desenrolar, indo atrás de bambu, pra poder afinar. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pra que se afina, pra que se é global, descarrega e enrola, de bica e puxa. Pra frente e pra trás, direita ou esquerda, em cima ou embaixo, só correr por o abraço. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pipa é arte, pipa é terapia, lembro da minha infância que corria atrás, quando era criança. Pipa é arte, é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Foi assim que aprendi a me desenrolar, indo atrás de bambu, pra poder afinar. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pra que se afina, pra que se é global, descarrega e enrola, de bica e puxa. Pra frente e pra trás, direita ou esquerda, em cima ou embaixo, só correr por o abraço. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Foi assim que aprendi a me desenrolar, indo atrás de bambu, pra poder afinar. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pra que se afina, pra que se é global, descarrega e enrola, de bica e puxa. Pra frente e pra trás, direita ou esquerda, em cima ou embaixo, só correr por o abraço. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pipa é arte, pipa é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Pipa é arte, pipa é arte, é diversão, quem aprende a fazer, trabalha e transforma sua imaginação. Clayton Art Pipas Light Fim Magnifico